Bem-vindos a mais um vídeo do canal Jeff Recomenda Hoje trago para vocês a análise completa da TV Samsung Cristal UHD modelo TU8000 Bom pessoal, vamos começar aqui com o controle remoto da TV Como vocês podem ver é um controle bem moderno, bem bonito e bem pequeno Começando aqui em cima com o botão liga e desliga Aqui temos o microfone para você captar o seu áudio na hora de fazer a pesquisa por voz Logo aqui embaixo temos o controle de teclado de cores numérico Cada vez que você pressionar esse botão Os botões coloridos e o teclado virtual numérico são mostrados alternadamente na sua TV Aqui temos o botão de interação por voz Execute a interação por voz pressionando o botão Diga um comando de voz e em seguida solte o botão Para executar a interação por voz Ao pressionar uma vez o guia de interação por voz aparece Sendo ele a Bixby ou a Alexa Aqui na lateral temos o modo ambiente Pressione esse botão para entrar no modo ambiente Se você pressionar o botão enquanto a TV estiver completamente desligada A TV ligará no modo ambiente O modo ambiente pessoal é como se fosse um papel de parede Que você coloca na TV como está lá no fundo Olha lá para vocês verem Esse aí é o modo ambiente Dá para você estar colocando também uma foto sua caso queira Voltando aqui para o controle Esse botão do meio é o botão selecionar Ou executa um item de destaque Ao pressioná-lo enquanto você está assistindo o conteúdo Aparece a informação do programa detalhado Esses três botões aqui tem a função para você retornar ao menu anterior Ao pressioná-lo durante um segundo ou mais A função de execução é finalizada Ao pressioná-lo enquanto você estiver assistindo a um programa O canal anterior aparece Já nesse círculo aqui Ele tem a função para você ir para baixo, para cima, para um lado e para o outro Mude o foco e alterne os valores vistos de menu da TV Temos aqui nesta parte que é o botão de volume mais e menos Aqui para você voltar e passar para o próximo canal Para você aumentar o volume Mova o botão para cima Ou se você quer diminuir o volume Mova o botão para baixo Olha lá na TV lá no fundo Estou movendo para baixo Está diminuindo Agora para aumentar Olha só Está aumentando Muito bacana E para você colocar no mudo Só você dar um toquinho Que ele fica no mudo Agora passando aqui Para o botão de canal Mova o botão para cima Ou para baixo Para mudar o canal Ou para ver A guia de tela Pressione o botão Aqui temos o Smart Hub Para você iniciar qualquer um desses aplicativos Só você clicar Aqui a Netflix Temos aqui o Prime Video da Amazon E aqui temos o Globoplay A Smart TV da Samsung Crystal UHD É quase que um cinema no conforto da sua sala Ela traz a resolução de 4K Que oferece uma experiência única Com imagens mais realistas Para você não perder nenhum detalhe Além de frequência 60Hz E tecnologia Crystal UHD Com o HDR10+, Ela oferece cores mais apuradas E vivas Com um design superior Com cabos escondidos E a tela bem mais fina Mixby E controle remoto único Como eu mostrei para vocês Ele é bem bonito mesmo Para controlar diversos aparelhos conectados à TV Ela também é perfeita para você que gosta de jogar Pois como modo game Oferece o melhor tempo de resposta possível A resolução da tela é de 3840 x 2160 pixels Tamanho de tela 50 polegadas A medida diagonalmente é de 49.5 Ela tem o Bluetooth 4.2 A potência de saída de áudio desta TV É de 20 watts Com dois canais Sendo um deste lado E o outro deste lado Ela tem o peso de 14 kg com os pés E a largura é de 126,4 cm E a altura de 78 cm E logo aqui embaixo pessoal Da logo da marca Temos aqui um botão único Para você controlar a TV Se você perder o controle remoto Olha só Irei colocar aqui para você ver Tem as principais funções de ligar Passar e voltar o canal Aumentar e diminuir o volume E ali algumas entradas Então se caso você perder o controle Dá para você utilizar O botão único Que fica logo abaixo Da logo da Samsung Bom pessoal Vamos ver aqui agora Alguns aplicativos Que vem aqui na TV Temos ali Logo abaixo TV ao vivo Netflix Prime Video Apple TV Youtube Globoplay ABU Go Spotify A galeria do seu celular Se você tem um celular Samsung Dá para você conectar Na TV Para você ver suas fotos Temos ali para você navegar na internet O Deezer E o Red Bull TV Vou fazer um teste aqui Para você ver No Youtube Dá para você estar vendo vídeos aí Pelo Youtube Super rápido Olha só Ali dá para você fazer a pesquisa Só você digitar as letras Ou também tem como fazer a pesquisa Por voz Para você fazer a pesquisa de voz Só você ir ali naquele microfone Clicar nele E depois apontar o microfone Na sua boca Nesse furinho aqui Que irá fazer a pesquisa Por voz Para você procurar As suas músicas Ou seus vídeos preferidos Temos ali Início Música Notícias Jogos As suas inscrições Vou aqui Vou fazer a demonstração Logo aqui embaixo Temos aqui A saída de energia Para você conectar na tomada E ligar a sua TV E aqui É onde você Organiza Os fios Para não ficar embolado E ficar feio Muito bacana aí Esse método Que a Samsung criou Logo aqui Temos a entrada Para a internet Aqui para vídeo E áudio Temos aqui O digital Áudio Aqui uma HDMI Aqui logo ao lado Pessoal Temos Uma entrada USB Com 5V E 1A Aqui embaixo Outra entrada USB 5V E 5A Uma entrada HDMI Outra entrada HDMI E aqui A entrada Para você Estar conectando A sua Antena De TV Para finalizar Pessoal Temos aqui Os pés Da TV Do tipo Forquilha Que é bem fácil De você encaixar Na hora de montar A sua TV Ela é bem fina É uma das mais finas Da categoria Além de ter Uma imagem Bem nítida Com HDR 10 Mais Além disso Ela tem também Um ótimo Custo Benefício Jeff Recomenda A TV Da Samsung Cristal UHD 4K Modelo Tu 8000 Vou ficando por aqui Se você tem mais Alguma dúvida Deixe seu comentário Abaixo do vídeo Siga a gente Nas redes sociais No Instagram E no Facebook Vai embaixo Se inscreva No canal Se você está Se inscrevendo agora Seja muito bem-vindo E se você já é inscrito Meu muito obrigado Valeu E até a próxima E se você já é inscrito 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 Obrigado.